Legal, muito bom. Aqui, com o seu Pages aberto, eu quero que você descubra um atalho que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas que estão utilizando o Pages. Nós precisamos de um guia, né? Um guia de atalhos de teclado. Por que eu não estou falando isso? Porque nós, aqui do Super Apple, produzimos alguns guias com atalhos, mas o problema é que, com o tempo, a Apple vai atualizando, vai mudando algumas coisas e, para a gente manter isso de forma atualizada, é muito difícil. Até pela falta de tempo, de ficar pesquisando, vendo, testando, né? São centenas, às vezes, milhares de atalhos, então não dá. Então, tem um recurso que eu quero disponibilizar para vocês, na verdade, mostrar para vocês que está disponibilizado, que aqui, com o Pages aberto, clique em ajuda. Em seguida, atalhos de teclado, ok? O que o Pages vai fazer por você a partir deste momento? Ele vai trazer todos os atalhos de teclado separados por categoria, tá? Então, aqui, por exemplo, temos a opção geral, que é realmente relacionada a todo o software. Por exemplo, você pode, aqui, salvar o documento, Command S, né? Salvar como? Option, Shift, Command S. Enfim, ele vai te dar todos os detalhes com umas teclas, né? Lembrando que a opção é o Option, tá? O comando é o Command do teclado e as teclas que você já sabe quais são. Desconsidere esse mais, tá? Porque o mais, ele está falando o quê? Está somando as teclas, né? Então, pressiona o Command com o Option com a tecla F, por exemplo, ok? Ainda aqui, nessa lista, tem aqui, ó, como você mover dentro do documento, aqui, algumas opções, por exemplo, ó, a seta da esquerda. Você pode mover um caractere para a esquerda ou para a direita, mudando as teclas, tá? Ainda aqui, ó, tem como você selecionar texto. Isso aqui é muito útil. Por quê? Você precisa, eventualmente, selecionar um texto para, ou apagar ou para você copiar em algum lugar. Um texto em inglês, por exemplo, você, ah, quero fazer uma tradução. Copia e cola lá no Google Tradutor. Enfim, tem essa possibilidade. Ainda aqui, a opção formatação de texto, tá? Não vou abrir todos aqui, mas para você saber, ó, busca, busca de textos, pode mover, agrupar, pode também modificar formas que são editáveis. Não sei se você sabe, mas o Pages, ele tem uma opção de trabalhar com vetores, né? Vetores, para quem trabalha com CorelDRAW, Illustrator, sabe que são aquelas formas que você pode ampliar, independente do tamanho que você faça, né? Ela não vai distorcer, vai quebrar. Como uma imagem fixa, com JPEG, por exemplo. Então, o vetor, ele permite que você amplie, né? O Pages, ele consegue fazer isso. Então, ele, inclusive, oferece aqui alguns atalhos para você trabalhar com vetores no Pages. Que interessante, né? Muito legal. E aqui tem outras opções ainda, como, por exemplo, ah, trabalha com tabelas, gráficos, enfim, tá? Então, faça isso. Sempre que você precisar de um atalho, ou se você quiser aprender um pouco mais de Pages, vem aqui, ó. Ajuda, atalhos de teclado, ok? Essa é uma dica rápida, mas eu espero que seja muito útil para você. Eu, do meu lado aqui, estou adorando gravar tela com o aplicativo que eu encontrei. O link está aqui na descrição, beleza? Com certeza, nos vemos na próxima. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau.